Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou ensinar para vocês como fazer um ferro de solda com resistência de chuveiro. Uma ferramenta caseira feita totalmente em sucata, que servirá também como pirógrafo. Vamos para o material. Resistência de chuveiro, cabo de vassoura, pino macho retirado de um computador, interruptor de micro-ondas, fio, cano de pendurar toalha em banheiro, alguns parafusos, madeira de propaganda de refrigerante. Fizemos um furo no cano de pendurar a toalha, com o cabo de vassoura fizemos um furo ao centro, com a madeira de propaganda de refrigerante fizemos dois furos para prender a resistência, o qual já deixamos no formato da ponta do ferro de solda, e iremos prender com parafusos. Vamos colocar o interruptor desta maneira, introduzir ao cano, chegar até a altura da abertura para ligar e desligar. Vamos introduzir o fio ao cabo de vassoura e introduzir ao cano de toalha. A parte elétrica é bem simples, um fio que vem da tomada, vamos levar direto a resistência do chuveiro. O outro fio que vem da tomada, iremos levar ao interruptor e do interruptor a resistência. Para alimentar o nosso ferro de solda, vamos conectar o pino macho que foi retirado de um computador ao cabo de energia e conectar na fonte em 5 volts. Vamos para a montagem. Vamos para a montagem. Vamos para a montagem. Vamos para a montagem. Ficou pronto o nosso ferro de solda, que também pode ser usado como pirógrafo, feito totalmente com o material que iria ao lixo. Vamos para o teste. Como eu disse, vamos ligar a fonte em 5 volts. Vamos lá. 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 É isso aí, amigos. Ficou boa a nossa ferramenta caseira, que pode ser usada como ferro de solda e também pirógrafo. Uma ferramenta feita totalmente com o material que iria ao lixo a custo zero. Quem gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.